Olá, Jornal da Manhã! Aproveita também que a gente tá filmando tudo, vocês estão sendo filmados, sorrião. Ainda não, ainda não, ainda não, ainda não a gente vai fazer um comentário, pra contar com essas histórias aí. Vai ficar com a palavra, um show de fotos, né. Vamos lá, olha aí só. O Guilherme vai mostrar pra vocês E pensar no campeão E apaga o ribão O ribão tá acesa Só tem um lado de ribão Tá acesa Para essa merda Viu, viu Não, 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 não. Não é minha mãe, eu não sei, não sei o que é só. Eu não sei, não sei o que é só. Eu não sei, não sei o que é só. Amém, eu não participo, eu não participo Não consigo dizer que você não vai Eu não participo, eu não participo Eu não me quero, eu não me quero, eu não participo Eu não participo, eu não participo Se inscreva. 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 Se inscreva.